Este leão da montanha que viveu a maior parte de sua vida acorrentado. Por vinte longos anos, as correntes o mantiveram confinado, restringindo seus movimentos e privando-o de sua liberdade. O rugido poderoso que antes ecoava pelas montanhas foi reduzido a um murmúrio abafado, e seu espírito, outrora feroz e indomável, foi gradualmente enfraquecido pela dor. Mas mesmo nas condições mais adversas, a chama da esperança nunca se apagou dentro dele. A cada dia, ele sonhava com a sensação da brisa fresca acariciando sua pelagem, com a visão das vastas planícies se estendendo diante de seus olhos, e com a liberdade de vagar livremente pelo seu habitat natural. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, um dia, esse dia tão aguardado finalmente chegou. As correntes que o aprisionaram por tanto tempo foram quebradas, e o leão da montanha viu-se livre mais uma vez. No início, ele mal podia acreditar em sua sorte, seus olhos fitando o horizonte com uma mistura de incredulidade e êxtase. Com um coração transbordando de gratidão e alegria, o leão da montanha correu livremente pela paisagem, seus passos ressoando pela terra como um eco de sua liberdade recém-descoberta. Ele sabia que nunca mais permitiria que nada nem ninguém o privasse desse sentimento precioso novamente.